A gente está vendo umas bandeirinhas ali embaixo, no meio do gelo, e ali é o começo do campo base. Então, na época de escalada, que é abril e maio basicamente, daquelas bandeirinhas até o começo da curva lá no fundo, tudo isso daí está forrado com um monte de barracas e um monte de expedições. Tem dois dias de janela por ano, de um modo geral. Dois dias por ano se escala, e normalmente é na segunda quinzena de maio. Algumas poucas expedições que tentam no pós-monsoon, que a gente chama, que é exatamente essa temporada, mas daí a época de cume seria mais ou menos no final de novembro, que é um tempo extremamente instável para a montanha e muito frio. Então, a chance de sucesso nessa época do ano é muito pequena, e com isso tem muito pouca inspecção, ou nenhuma, que é o normal. Mas o Everest já foi escalado no inverno também, e já foi feito ele tudo, né? De amputado de perna, cego, diabético, asmático, e o que vocês possam imaginar. Bom, a gente tem que formar as cravaces, ele esfacela, criando esse caos de gelo que é a cascata. Cada torre que vocês veem aí, tem fácil, 40, 50 metros. Vou aqui, no capamento base, não sei a vista, a gente não vê o Everest, mas aqui está a cascata de gelo. Muito legal. Isso. As barracas vão até aquela curvinha lá, que é a cascata, isso é a chamada de penitentes. Mas, quando a pessoa está acampada aqui, para começar a escalar, ela tem que passar por esses montes de gelo aí, que devem ter 30, 40 metros, e chegar até o campo 2, né? Vai ver. Aqui. São as paredes de gelo da cascata. Uma delas, a gente está descendo aqui, para andar, então está em constante movimento. Um rio mesmo, olha, que passa por aqui, aqui, então, olha, tudo gelo. E é por isso que a espalha está sempre se movendo, porque embaixo do gelo tem esse rio. Um rio mesmo. Obrigado.